O Pico Alta Lutei 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 Faz favor, ponha o pezinho, o seu pezinho, ponha aqui se quiser por Que não é de obrigação, obrigação é de quem faz o favor Que não é de obrigação, obrigação é de quem faz o favor Eu fui ao pico, piquei-me, assim piquei-me, piquei-me lá no pincão Eu fui ao pico, piquei-me, assim piquei-me, piquei-me lá no pincão O pincão nasce da silva, o tinta é silva e a silva nasce do chão O pincão nasce da silva, o tinta é silva e a silva nasce do chão O pincão nasce do chão